Claro que eu ia fazer esse vídeo pra vocês, né? Óbvio que eu ia mostrar pra vocês as coisas que, na minha opinião, valeram a pena trazer dos Estados Unidos pra cá. Tem muita coisa que vale a pena, muita coisa que não vale a pena. Eu vou mostrar tudo que eu trouxe pra gente conversar aqui nesse vídeo. Mas uma coisa é fato, com certeza vale a pena você dedicar um tempinho ou pelo menos um dia que você esteja em algum lugar já e passar na aula pet. Gente, isso porque se você é um pai, uma mãe de cachorro mesmo, com certeza você vai virar muitas coisas. Até mesmo porque as pessoas que estão mais antenadas com relação a preço olham aquilo ali e falam, meu Deus, eu preciso levar isso pro meu cachorro ou pro meu gato. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, vou contar os preços pra vocês e quanto mais ou menos esse tipo de produto vale aqui no Brasil. E aí, gente, eu já fiz um monte de vídeo em sequência aqui. Ainda faltam alguns pra mostrar pra vocês. De visitas, né? Fiz alguns tours em pet shop, em lojas de departamento com ala pet, nas alas pet de supermercado e tudo mais. Claro que eu filmei e trouxe tudo aqui pra vocês porque eu acho que é interessante pras pessoas que estão pensando em fazer uma viagem internacional, passear nos Estados Unidos e tudo mais. Então, pra vocês terem noção do que vocês vão encontrar lá e se vale a pena levar uma graninha pra despender com o seu pet ou não. Não trouxe tanta coisa assim. Gostaria de ter trago muito mais, mas a questão de mala é uma coisa que pega demais quando você vai fazer uma viagem. Mas, se Deus quiser, eu vou lá de novo um dia e trago muito mais. Vou bem mais, bem preparada com relação a espaço de mala e tudo mais. Primeira dica que eu tenho pra dar pra você, se você não é uma pessoa muito antenada em preço e tudo mais, e se você também é uma pessoa que não convive diariamente com produtos pet, convém você pesquisar e levar uma listinha do que você quer pra você ver se vale a pena ou se não vale. Teve um dos dias que eu tava fazendo o tour, acho que foi pela Ross, que é uma loja de departamento, mas que tem muito produto pet. Produto pet em promoção mesmo. Por exemplo, produtos que se você vai num pet shop, como na PetSmart ou na Petco, você vai encontrar o preço padrão, tipo um Kong por 16 dólares, por exemplo. Porém, se você vai nessas lojas de departamento, de ponta de estoque e tudo mais, você encontra exatamente o mesmo produto, mas com um preço muito mais acessível. E aí eu tava pirando nas coisas lá e tudo mais, e eu vejo uma pessoa comprando um produto caro, de uma marca desconhecida, e a pessoa, ai, será que eu levo esse, não sei o quê? E tava na cara, que era uma pessoa que tava querendo levar uma lembrancinha pro pet. E aí eu falei, moço, ele era brasileiro, tá? Falei, desculpa tá intrometendo, mas assim, esse outro aqui, ó, vale muito mais a pena. Ele vai durar muito mais. Essa marca aqui é super cara no Brasil, que era um brinquedo, ele tava em dúvida entre um ursinho de pelúcia da Kong e um ursinho de pelúcia desconhecido. Sendo que o da Kong era muito mais reforçado e tudo mais. E aí eu me intrometi, gente, não teve jeito. Sou intrometida mesmo, porque não dá pra ver isso e, tipo, simplesmente ignorar, sabe? Dá dó. Mas enfim, é isso, tá? Então vão preparados, porque vale a pena sim gastar um tempinho, dedicar um tempinho nessas áreas, né? Principalmente se você é pai ou mãe de cachorro ou gato. Bom, vou começar mostrando pra vocês. Hoje o dia que vocês estão vendo esse vídeo é aniversário do Cooper. Só que eu já tinha entregado as coisinhas há muito tempo, né? Não consegui esperar. Então vocês vão ver aqui que tem muita coisa que já tá suja, mordida, ruída, muitas coisas... Algumas coisas aqui, eles já até arrancaram um pedacinho. Mas é isso. Quero começar falando do presente que ele mais gostou de todos, que foi essa bola da Kong aqui, ó. Tanto o Cooper como o Fox amaram essa bola. E ela não é uma bola grande, tá vendo? Ela é uma bola menor. Geralmente eles gostam de bolas maiores. Se eu coloco uma pequena e uma grande na frente deles, principalmente o Cooper, ele normalmente vai direto na maior. Mas, essa bola aqui, eles amaram. Ela tem as cores que chamam a atenção de cachorro, né? Além disso, ela tem vários tipos de textura e ela faz barulho. Ela tem um squeeze que eu não vou apertar se não eles vão lá te dar fora. Mas ela faz um barulhinho, sabe? Então, eu fiz até esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês do lado, que eu pedi pra ele escolher o brinquedo que ele mais gostou. No dia que eu entreguei pra ele, sim, ele foi direto nessa aqui. Nem repudiou, nem pensou, nem cheirou pra poder escolher. Foi direto, né? Ah, essa bolinha aqui, eu comprei ela na Ross. E o valor dela foi 2,99 dólares. Então, convertendo, ela foi 3 dólares como imposto. Deve ter custado em torno de uns 16 reais, tá? Com os impostos. Porque a taxa nos Estados Unidos não tá inclusa no preço final, que você vê lá no produto, né? Inclui quando você vai pagar. Vocês acham que valeu a pena uma bola da Akong por 16 reais? Aqui, gente, vocês não compram uma bola de material bom por menos que 20 reais. Então, essa gente custou 16. E eu acredito, piamente, que uma bolinha da Akong aqui no Brasil não custa menos que 50 reais. Então, eu acho que valeu muito a pena. Se eu soubesse que eles iam gostar tanto dessa bola, eu tinha trago mais. Porque tinha outras bolas lá, tinha até de cores diferentes, desse mesmo tamanho, desse mesmo formato. Outra bola que eu trouxe, essa aqui diferentona, né? Foi essa daqui. Essa bola aqui, eu comprei pelo seguinte. Eu achei ela super fofa. Eu achei que eles iam gostar desse barulho aqui, ó. E ela também tem squeeze quando você aperta. Só que eu não vou apertar pra eles não ficarem doidos ali. Eles estão presos. Então, essa bolinha aqui, eu achei que eles iam gostar. Eu achei ela super bonitinha, até pra tirar foto com eles, né? Segurando ela. Ela não é uma bolinha de marca conhecida. Inclusive, eu comprei ela na Five Below. Five Below é aquela loja que tudo, a maioria das coisas, pelo menos, é até 5 dólares. Então, essa bolinha aqui também custou 3 dólares. E eles, com certeza, eu já sabia disso, mas eles amaram principalmente a capinha aqui do Frankenstein, né? E quando eu fui, tava já em outubro, que é a época de Halloween. Então, tudo deles é muito temático. Então, tinha muita coisa das cores do Halloween, de, assim, de monstrinho, enfim, sabe? Então, esse daqui eu achei que seria uma boa trazer pra eles. E eu acertei em cheio, porque eles gostaram muito. Não gostaram mais que a bola da Conde, mas gostaram muito. Bom, uma coisa que tava na minha lista, que não podia faltar, que eu não podia deixar de trazer, não podia deixar de procurar, era essa bola aqui, ó, da JW. E o negócio é que eu só achei uma. Tá vendo que ela já tá suja aqui? Porque eles estavam brincando com ela agora, antes de eu pegar, pra vir fazer o vídeo. O que acontece, gente? É que eu só achei essa. Eu não achei outra bola em lojas de departamento. Na verdade, eu achei até uma, mas ela era menor e ela tava amassada. Então, eu preferi trazer só essa mesmo. Essa bola aqui custou 5,99. Foi um valor um pouquinho mais alto. Porém, aqui no Brasil, 5,99, 6 dólares, dá em torno de uns 32 reais. E essa bola aqui no Brasil é em torno de 70 a 80 reais. Desse tamanho, eu acredito que é até mais que 80, porque ela é maior do que a que eles tinham. E a que eles tinham, tinha custado esse valor. Então, assim, essa é uma bola maravilhosa. É uma bola que demora pra estragar. Tem coisas que vale a pena a gente investir, sabe? Às vezes, você fica, ah, não, vou comprar um monte de um jeito. Às vezes, prefere comprar 4 bolas de 20 do que uma dessa daqui. Mas essa daqui é sensacional. Tô falando sério. Eles gostam da sensação de morder ela, porque ela é macia, assim. E dá pra você colocar petiscos aqui no meio. Dá pra fazer um monte de coisa com essa bola. Ela realmente é incrível. Eles amam. Eu queria ter trago duas, mas eu não encontrei outra desse tamanho. E a outra que eu encontrei tava amassada. Na verdade, nos pet shops, eu nem procurei muito bem procurada, assim, não. Porque eu sabia que era muito mais caro do que eu encontrei nas lojas de departamento. Mas valeu cada centavo investido. Eu tava precisando mesmo comprar isso pra mim, gente. Não é gasto, não, tá? Esse tipo de coisa aqui, ó, é investimento. Porque ao invés do meu cachorro tá lá roendo alguma coisa minha, ele vai tá brincando com essa bola. Então, é investimento. Outra coisa que eu trouxe, que não podia faltar também, é a bolinha da Chuck It. Eu trouxe duas, só que a menorzinha, eles tão brincando lá. Inclusive, gente, eu trouxe a M e a G, né? E por incrível que pareça, eles gostaram mais da M. Eu não sei. A M é do tamanho dessa aqui da Kongel. Tá vendo que ela é menorzinha? E aí, eu trouxe as duas. Fiquei chateada de ter trago a M. Porque quando eu comprei, eu falei, ah, não, vou pegar essa porque tá barato. Porque a M custou 3 dólares e essa aqui custou 5. E aí, eu falei, ah, não, vou levar a M porque eu não tô achando a G e tudo mais. Daí, eu achei a G por sim. Falei, nossa, não devia ter pegado a M. Devia ter pegado duas G. Só que chegou aqui, eles gostam mais da M do que da G. Vai entender. Eu sempre tinha comprado da G pra eles. Eles sempre amaram. Não é que eles não vão brincar com essa. É que se tiver essa e a outra, eles pegam a outra. E aí, como eu falei pra vocês, a M custou 3 dólares, que vai dar uns 16 reais. Essa daqui custou 5, que vai dar, então, uns, sei lá, 27 reais, mais ou menos. E aqui no Brasil, você compra essa bola por 60 reais. A última bola, gente, prometo, né? Porque eu já mostrei pra vocês uma, duas, três, quatro. E tem mais uma que eu não mostrei, né? Cinco. E com essa aqui, são seis bolas. Eu trouxe seis bolinhas pros cachorros. Assim, quem viu minha mala lá no scanner, deve ter pensado, ele é doido, ela tá contrabandeando bolinhas, só pode, né? Então, e aí a outra foi essa daqui. Essa daqui é uma bola da NUR. E por que que eu gostei dela? Primeiro que ela é mais na pegada dessa daqui, que ela é oca por dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porém, dentro dela existe um brinquedo que faz barulho de papel, ó. Tá vendo? Então, eles amam mastigar papel. Por isso que eu trouxe aquele Frankenstein, que tem barulho de plástico, papel também. E aí, essa bolinha aqui não foi diferente, eles amam. Só que se eu não ficar esperto, não ficar só tacando a bolinha, eles começam a mastigar ela, porque eles gostam do barulho, sabe? Da sensação. Então, eu fiquei com um pouco de medo de estragar. A gente brincou pouco com essa bolinha ainda, até então. Mas é uma bolinha que eles curtiram muito, de ficar mordiscando por causa do barulho. Bom, o primeiro brinquedo que eu vou mostrar pra vocês, que não é um brinquedo tipo bolinha, né? É esse mordedor aqui da Nerf. Também que vocês vão ver, ele cheio de pelo e tudo mais. Porque, né, eu já dei pra eles. Eles estavam brincando, inclusive, eles já conseguiram roer aqui, ó. Tá vendo? Nada dura na boca do foco, gente. Não adianta. Nada dura. Mas, eles pegam ele e ficam mordendo o tempo todo. Então, eu tô achando até bem resistente, porque já deve ter uma semana que eu cheguei e já dei pra eles e vai revezando. Então, esse brinquedo, eles já devem ter brincado com ele umas, sei lá, umas quatro, cinco vezes. E tá firme aí num lado e o outro, né? Quebrou. Mas, é... Eu posso defender eles, né? Ah, isso aqui caiu no chão. Então, quebrou essa parte do fundo. E aí, ficou oca. Então, eles pegam e ficam mordendo e arrancando os pedaços aqui. Inclusive, depois eu vou dar uma arrumada nele antes de dar pra eles de novo. Bom, enfim. Esse brinquedo aqui, gente, ele foi um brinquedo que custou seis dólares também. Custa um dor de trinta e dois reais. Nunca vi desse brinquedo aqui no Brasil pra vender. Desse estilo, com esse material, com borracha, assim. Coisas da Nerf aqui estão começando a vir, né? A Nerf, eu já falei pra vocês, que é uma marca que eu sempre gostei muito. Então, é uma marca que... Ela é uma marca mais aquática, voltada pra coisas aquáticas, né? Tanto é que é a marca mais conhecida de arminha de água. Com aquelas arminhas de tirinho de água, sabe? E agora, eles estão bem fortes aí no ramo pet também. Gosto muito deles. Gostei muito desse brinquedo. Imagino que um brinquedo desse deve custar em torno de uns 80 reais aqui no Brasil também. Bom, próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu já mostrei, na verdade, mas vou mostrar de novo. É esse ossinho de pelúcia aqui da Ribot. Mas ele não é de pelúcia. Isso aqui é tipo uma corda forte, um nylon. Não sei se vai dar pra vocês verem aí direito. Isso aqui é super resistente, gente. Super, super, super. E ainda tem essa parte deles morderem aqui no meio e tudo mais. Então, eu gostei muito da proposta desse brinquedo. Eu confesso pra vocês que esse é um brinquedo que eles não ligam tanto quanto os outros. Até mesmo porque eles só tem squeeze em uma parte. Então, eles não ficam mordendo e ficam fazendo barulho o tempo todo, sabe? Então, só quando eles mordem aqui, nesse lugar aqui, é que faz barulho. Nos outros lugares não tem squeeze, não. Então, é um brinquedo da Ribot. Um brinquedo que eu paguei 3 dólares. Seria 16 reais, mais ou menos, aqui. E é um brinquedo que eu imagino que aqui também custaria em torno de uns 70 reais. Ainda mais tratando de uma marca dessa, né? Que eu nem nunca vi aqui no Brasil pra vender. E por último, de brinquedo, mas não menos importante, tem essa cobra aqui que o Fox ficou doido com ela, alucinado com ela. Pega ela e chacoalha. Engraçado porque eu achei que quem fosse gostar mais dela era o Cooper que gosta desses brinquedos que chacoalha. Mas o que o Fox gostou mais dessa cobra é que ela tem um monte de squeeze. Cada gominho desse aqui é um squeeze grandão, sabe? E ela também é daquele material mais resistente, tá vendo? Não é uma pelúcia comum. Então, eles conseguem brincar a morder ela sem ela destruir. Então, gostei muito por isso. Essa cobra aqui, ela custou 7 dólares. Foi de tudo que eu comprei, foi o mais caro, né? 7 dólares deve custar em torno de uns 38 reais, talvez. 38 reais e aqui no Brasil, com certeza, você não compra isso por menos de 90 reais. É isso. De brinquedo foi só. E tem um único item que eu trouxe pra agradar a Demi, né? Porque mala, vocês já viram, não dá pra gente ficar trazendo tudo. Demi não gosta de brincar, ela não gosta de nada, mas tem uma coisa que ela gosta muito. Que são superfícies macias. E eu vou pegar o que eu trouxe pra Demi, pra vocês verem. Então, gente. Pra ela, eu só trouxe essa cobertinha aqui, olha. Super fofinha, macinha, gostosinha. Nossa, Paula, mas só isso que você trouxe pra cachorra? É, só isso que eu trouxe pra ela, porque é isso que ela aproveita. Eu queria ter trago outros, porque os cachorros, de uma forma geral, eles estão ruim de cobertinha e tudo mais. Essa cobertorzinha aqui custou 5 dólares, que deve dar em torno de uns 26, 27 reais. E eu nunca vi com esse paninho aqui no Brasil, sabe? Então, eu quis trazer, eu imagino que com esse tipo de tecido aqui, deve ser bem mais caro que isso. E eu quis trazer também, mas, na verdade, porque eu fico com aquela consciência pesada de, tipo, nossa, todo mundo tá ganhando, menos ela, coitada. Mas, nesse calorão também, a gente fica pensando, né, coitada, quando é que ela vai conseguir usar isso aqui? Enfim, vão ter que esperar aí um dia de chuva, um dia de frio, mas ela sempre gosta de coisa fofinha. Então, ela vai gostar. Não dei ainda, porque tá muito calor, mas ela vai gostar com certeza. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual desses itens que você traria pros seus cachorros ou pros seus gatos. Gatinho, né, porque é tudo brinquedo de cachorro. Mas, o que que você viu nos vídeos que você acha que vale a pena trazer pro seu gatinho? Conta pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!